O que é o Alisson? O mais importante é que está todo mundo no objetivo só que é de conseguir a vitória É importante também que a primeira rodada e aí muita gente se conhecendo O Lourinho tentando definir o time Para você também abre espaço para na próxima rodada quem sabe já voltar a titularidade É, agora a gente tem que estar pensando exclusivamente no adversário no 7 de setembro Vamos em busca disso Acho que os jogadores que estão aí para disputar essa partida vão fazer sempre o seu melhor E se eu puder ter essa oportunidade aqui no domingo eu vou poder fazer o meu melhor também Você acredita que nesse jogo lá em Garanhuns o fator aéreo aí, essa zaga alta vai ser um ponto positivo para o Santos? De repente uma saída para um gramado de repente com dificuldade para tocar a bola? É um campo muito de dimensões pequenas e um campo que tem um gramado um pouco ruim, um pouco prejudicado A gente tem uma bola parada muito boa ali com o Matuto batendo e a nossa defesa é muito alta como você colocou aí Acredito que vai ser um ponto forte sim Obrigado 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 Obrigado.